Vejam! Lá está o Rei Aranha! Shhh! Vamos fazer silêncio para que ele não saiba que estamos aqui. Pobres coelhinhos! Precisamos salvá-los! E vamos! Vamos achar o Apolo primeiro! Isso! Cuidado com esse poço de piche! Uou! Assustador! E grudento! Patrulha Canina, vocês vieram! Eu conheço essa voz! É ele mesmo! O Super Apolo Filhote quer dizer... Filhote, o Super Apolo quer dizer... Obrigado por se apressar! Não se preocupe, Apolo! Vamos tirar você daí! Não tem como escalarmos a tela em cima para soltar o Apolo! Precisamos de mais um, Filhote! Marshall, precisamos da sua escada para alcançar o Apolo! Ele está muito alto! Pronto para um... resgate! E Chase, precisamos de mais uma luz para nos ajudar a enxergar nessa caverna escura! O Chase está no caso! Muito bem, Rocky! Enquanto esperamos a escada do Marshall, suba nessas pedras para desamarrar os coelhinhos e os entregue para Skye! E guarde aquela teia caso a gente precise! Não perca! Reutilize! Garra! Madeira! Peguei vocês, fofuchos! Silêncio, filhotes! E cuidado com esse pouco de piche! Chase, ilumine o Apolo para que o Marshall e o Rocky possam vê-lo! Legal! Luz! Uou! Apolo! Que situação mais pegajosa, hein? Vamos te ajudar! Escada! Isso aí, Rocky! Agora desamarre o Apolo! Aê! Obrigado, Rocky! E bem a tempo! A minha super audição está recebendo vibrações do Rei Aranha! Rápido, Rubble! Use a sua escavadeira para colocar pedras na frente daquele túnel! Vamos lá, amigão! Eu acabei de tocar na patinha do meu herói! Eu nunca mais vou lavar essa patinha! Ótimo trabalho, filhotes! Oh-oh! O Rei Aranha é mais forte do que eu pensei! Rocky e Rubble, ajudem a Skye a tirar o restante dos coelhinhos! Claro! Eu prefiro coelhinhos fofinhos a aranhas gigantes e más, sabia? Esse foi o último, Skye! Vamos voar para o céu! Parece que agora chegou a hora! Prontos, filhotes! Eu fiz bolas com todas as teias e elas já estão na mão! Uau! Elas ficaram ótimas! Chase, está preparado? Canhão de bola de tênis! Canhão de água! Pose de super-herói! Meu amigo Rubble e eu fizemos essa barreira super-reforçada! Rei Aranha, você nunca passará por ela! Talvez ele não tenha te ouvido direito! Rocky e Rubble, tenha aquela aranha um pouco do próprio remédio dela! Lançando bolas de teias! Ah! Tchau, tchau!